No dia 9 de agosto, o presidente da OAB Seccional de São Paulo, Dr. Marcos da Costa, esteve em Santos para uma série de eventos. Durante a tarde, ele se reuniu com o presidente da OAB Santos, Luiz Fernando Afonso Rodrigues, e com diretores da subseção. Na sequência, participou da solenidade de entrega de carteiras da ordens aos novos advogados e estagiários, e fez ainda um discurso emocionante, encorajando os novos profissionais. A cerimônia também contou com uma homenagem ao presidente da OAB São Paulo, outorgado com a láurea de reconhecimento pelos serviços prestados à advocacia. Em seguida, o presidente da OAB São Paulo, que também é professor emérito na Unisanta, participou da semana jurídica promovida pela universidade em parceria com a OAB Santos. Marcos da Costa ministrou palestras sobre o papel da OAB na construção da democracia brasileira. Para voltar aqui no Santa, que se tornou a minha faculdade, eu recebo o título com muita honra de professor emérito aqui da faculdade, há um ano atrás. Para mim é uma alegria, uma honra muito grande estar aqui hoje, falando para os estudantes de direito, contando um pouquinho da história da advocacia no Brasil, participação da advocacia em momentos relevantes, da nossa história e mostrando que o estudante de direito é vocacionado à construção de uma sociedade mais justa. É alguém que vai ser preparado na faculdade para atender tecnicamente o seu cliente, aquele que vai buscar através dele que a justiça seja feita, mas também é um agente de transformação social. A advocacia no Brasil tem essa característica. Nós fornecemos grandes lideranças para a sociedade em momentos como esse, especialmente em momentos como esse, de muita crise, mas a crise que tem como fundamento a falta de ética nas relações públicas e privadas. Mais uma vez a advocacia contribui, mostrando para todos que o caminho é o caminho da pacificação. Nós tivemos, por exemplo, recentemente esse episódio da greve dos caminhoneiros e foi a ordem de São Paulo que conseguiu dar o caminho para solucioná-lo. É uma demonstração, mais uma vez, de que essa aptidão do advogado de construção de uma paz social é própria e que deve nascer na base da faculdade, simulando estudantes a isso. Conseguimos aprovar algumas alterações do estatuto da advocacia no Congresso Nacional, tem outros projetos que nós estamos brigando lá. E a caravana é um movimento nacional e eu pedi para que, quando foi marcado, os representantes do Conselho Federal virem a São Paulo para fazer a caravana, eu imediatamente disse a eles que eu queria que fosse feita em Santos. Por que Santos? Porque Santos é uma terra libertária. Santos é vocacionada à defesa das liberdades. E não há liberdade sem a advocacia e não é possível exercer na prefeitura da advocacia sem as prerrogativas respeitadas. Aqui que vão nascer os novos advogados e as novas advogadas. Eu confesso que eu, em 82, portanto, há 38 anos atrás, 36 anos atrás, eu entrei numa faculdade de Direito porque o chefe do escritório não trabalhava, eu era oficial do escritório de advocacia, o chefe do escritório, titular do escritório, me incentivou a fazer Direito, eu quando entrei na faculdade, como eu não tinha referência na minha casa, para mim era algo muito distante. E foi na presença de um representante Robin, na primeira semana, uma semana como essa, o diálogo com ele, ver alguém que representava aquela entidade mágica, em 82, na época da ditadura militar, aquele dia eu tive a confirmação de que eu tinha escolhido o caminho certo. Então eu gosto muito de usar nas faculdades como um todo. Eu procuro sempre falar com os estudantes, dar esse testemunho, e dizer a todos que a formação na faculdade, como eu disse, é uma formação técnica, mas também é uma formação humanista, fazer com que o estudante passe a olhar o ser humano de uma forma diferente, afastando qualquer tipo de preconceito racial, econômico, social, enfim, de qualquer natureza, buscando sempre olhar o ser humano na sua maior essência. Aliás, o Papa Paulo VI dizia isso, que o advogado é aquele que tem ao lado do sacerdote, o sacerdote, essa capacidade de olhar o ser humano, conhecer o ser humano na sua mais profunda essência, nos seus defeitos, é verdade, mas especialmente nas suas virtudes. Nós fizemos a entrega na UAB de Santos, uma parte para advogados, mas uma parte significativa das carteiras para os estagiários. E foi possível, então, a gente dar essa palavra também, sempre de incentivo. O estudante, a faculdade sempre é um período mágico da vida. E o maior que seja o tempo que a gente deixa a faculdade, a gente nunca esquece esse momento, sempre com muita saudade. Constituímos amigos que carregamos para o resto das nossas vidas. Elaboramos essa semana jurídica com muito carinho para os nossos alunos e para os convidados. Mas com o apoio da UAB, certamente, nós tivemos um êxito maior até na divulgação, na estrutura, na logística da montagem do evento. E, como sempre, recebemos grandes nomes aqui do cenário jurídico nacional. No primeiro dia, tivemos o professor Wagner Balera, da PUC de São Paulo, um aclamado professor de direitos humanos, de previdenciário. No segundo dia, tivemos o professor José Wilson Gonçalves, juiz de direito aqui da Quinta Vara Civil de Santos, passando pelo novo Código de Processo Civil inteiro. No terceiro dia, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Guilherme Nutt, que é aclamado professor da PUC de São Paulo também, autor de grandes obras jurídicas na área de direito penal, processual penal, e que os alunos sempre gostam muito de ter esse contato com grandes autores. E hoje, o doutor Marcos da Costa, que já é nosso querido, conhecido aqui da Casa Azul, já não é nem a segunda vez, já passou aqui em várias oportunidades, mas sempre trazendo uma mensagem muito especial para os nossos alunos. E amanhã, nós encerramos com a Tabeliã Fernanda Camargo Penteado, que vai falar um pouquinho sobre a advocacia administrativa. Então, acho que os alunos aproveitaram muito, tiveram contato com grandes advogados, com grandes juristas, e foi muito proveitoso, com certeza. Eu, em primeiro lugar, gostaria de enaltecer a figura da UAB. Por diversos momentos, desde a história da instituição, estamos a ela ligados. Na formação profissional, mais que isso, na conscientização social, política, humana, o que faz com que cada vez mais o formado por esta Casa tenha, na UAB e na Unisanta, um polo de apoio para a sua formação, para as suas reivindicações, para os seus anseios, para os seus posicionamentos enquanto cidadão. Então, quero enaltecer hoje a figura do presidente Luiz Fernando. Obrigado, íntegro, ético, compromissado, engajado, aquele seu jeito sereno de ser, mas sempre pronto para dar um gesto, um apoio, um incentivo, enfim, seja ele de que natureza for. E isso é o retrato hoje da UAB. Você é realmente dirigido na participação de todos os seus integrantes. Hoje, neste ato, quantos advogados de renome aqui estavam? Advogados que representam comissões, conselheiros, novos e antigos já veteranos. Então, é essa pleia de que hoje nós queremos cumprimentar pelo trabalho da sua diretoria, da sua presidência e, mais que isso, pelo que ela representa em termos de trabalho consubstanciado na nossa região. E também a Semana Jurídica, eu acho que tivemos grandes estrelas aqui, todas elas com um papel, com uma dimensão que aqui foi apresentada. Eu acho que isso dá um colorido, oxigena o curso, porque retira da sala de aula, faz com que ele tenha essas vivências, escute, possa dialogar, possa retirar suas dúvidas. Mas, meu Deus, mas é aquele, eu venho aqui aquele mestre que eu tenho o livro, que eu aprendo na doutrina com ele. Sim, ele está aqui com você. Então, eu acho que essas oportunidades, a gente chama essas janelas de oportunidades, são crescimento. Que você vai se fazendo ao longo do curso, você vai tendo experiências. Isso, às vezes, dá um insight, mas, meu Deus, eu escutei isso aquela vez. Quantos, quantos aqui se formaram nesses trabalhos que estão aqui apresentados. Nós tivemos a amostra de iniciação científica, então temas inéditos. Eu acho que isso é o reflexo do compromisso desta casa, do seu corpo docente. Quero aqui enaltecer o trabalho, o professor Acauí, o professor Norberto, o professor Luciano, tantos professores aqui de destaque, juízes, desembargadores, enfim, que nós temos aqui no corpo docente. Essa notoriedade é fruto exatamente desta qualidade que é aqui. Então, parabéns, parabéns a todos. E que, na próxima vez, também possamos estar juntos. Tantos projetos novos estão aí sendo semeados. Então, tenham aqui também, na Casa Azul, esta grande parceira para grandes anseios e grandes voos. Nós estamos na 22ª Semana Jurídica. E eu acredito que, a cada período, nós estamos trazendo, não menosprezando as demais, mas aprimorando cada vez mais, conseguindo convidar especialistas, profissionais, advogados, que sejam de destaque na nossa sociedade e, principalmente, com grandes atuações no Brasil. Não só da área jurídica, como advogados, como aqueles que representem a classe pública em vários dos seus segmentos. Isso faz com que o nosso próprio professor, e, principalmente, o nosso alunado, consiga ter experiências diferenciadas através de uma interação muito interessante. Porque, através das palestras que são dadas, os próprios alunos, ao final de cada uma delas, eles conseguem interagir com cada um dos palestrantes. Acima de tudo, também com o apoio da subsessão. O doutor Luiz Fernando conseguiu, o presidente da OAB, conseguiu fazer com que, não só na Unisanta, mas nas faculdades de Direito, a OAB se aproximasse ainda mais. E, com isso, há uma grande chance dos próprios integrantes da ordem. Mas, acima de tudo, com a chancela da OAB, nós estejamos conseguindo evoluir e avançar bastante. Seria imprescindível, como está sendo feito, sem a chancela da subsessão, mas, acima de tudo, a participação direta, não só da presidência, como todos os órgãos relacionados à subsessão de Santos, a participação na semana jurídica e em outras questões. Para aqueles que até não tenham ainda conhecimento, é muito importante frisar, pela forma inédita, com que a subsessão Santos celebrou um contrato já há quase três anos, dois anos, com a alta direção da Unisanta, concedendo descontos e benefícios, não só a advogados, como a familiares, filhos dos advogados, e fazendo com que esses descontos fossem não só para cursos superiores, mas desde o colégio, passando a cursos de pós-graduação, mestrado. Então, é uma importante conquista da subsessão Santos, que foi feita através da gestão do doutor Luiz Fernando, onde ele lutou bastante para que a universidade conseguisse estender os seus benefícios, criando exatamente esse apoio a todas as famílias, quando também temos um desconto especial, exatamente concedido à subsessão de Santos, que depois, posteriormente à celebração desse contrato, vieram todas as demais subsessões inerentes à Baixada Santista. A Unisanta tem uma parceria antiga, o curso já foi criado justamente consultando a OAB, fazendo com que o seu currículo fosse diferenciado, de acordo com o anseio desse importante órgão nacional, e que é um balizador na justiça e no direito. Então, essa parceria antiga com outros ouvintes, mas este ano nós temos ainda um plus, esse apoio do OAB tão importante, que faz com que esse diálogo dos profissionais, daqueles que estão, que fazem os livros, fazem a ciência, junto com o nosso professorado, que é tão capacitado, possa realmente haver esse debate, que é o cerne do OAB, é o cerne da universidade, é um lugar onde as ideias podem ser colocadas, a gente visando um Brasil melhor, e é isso que o Brasil precisa nesse momento, que essas mentes importantes, aqueles que amam a educação, amam o direito, se coloquem a serviço do Brasil, e com a responsabilidade que todos nós temos, o Brasil somos todos nós. Durante o evento, a direção da Unisanta foi homenageada com medalha comemorativa aos 85 anos da OAB Santos, pelos inúmeros trabalhos prestados pela Unisanta na área jurídica. A universidade firmou ainda uma parceria inédita no país, que dará aos alunos da Faculdade de Direito a oportunidade de estagiar no Instituto Nacional do Seguro Social. O intuito da participação do INSS na semana jurídica é a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre o INSS e o Santa Cecília. A instituição de ensino cede estagiários para atuarem nas agências e nos serviços do INSS. As agências, há dois meses atrás, até abril, digamos assim, elas funcionavam no modo antigo, funcionava-se com papel. O segurado agendava o pedido do seu benefício e levava os documentos à agência. Quando ele chegava na agência, toda aquela documentação era analisada, era xerocada, e era analisado aquilo no atendimento. Toda a documentação era um excesso de papel, né? Hoje, com a digitalização, com o INSS digital, essa etapa acaba. O que acontece? O segurado entra na agência, agenda, é criada uma pasta virtual com o escaneamento de todos os documentos e essa pasta virtual é analisada em um outro local. A nossa intenção, com a vinda dos estagiários do Santa, é colocá-los no primeiro atendimento ao segurado, fazer a recepção do segurado e o primeiro atendimento com a digitalização dos documentos que o segurado vai apresentar. Além de despertar nos estudantes o prazer pelo direito previdenciário, eu sou suspeito porque eu tenho 36 anos de casa, de início seriam quatro estagiários de direito. Eles vão fazer essa primeira interface com o segurado. A intenção seria abrir até a possibilidade de outras áreas de ensino estarem atuando. Mas, com a virada do sistema de trabalho passando a ser digital, a gente acredita que, além do conhecimento técnico de informática, eles vão adquirir a prática previdenciária do dia a dia. Um convênio muito importante que já vem sendo trabalhado há muitos meses e ele é um convênio inédito no Brasil. A Unisanta é a primeira instituição de ensino superior que tem um convênio desse porte com a Autarquia Federal, que vai proporcionar para o nosso aluno, para o nosso estudante de direito, uma experiência prática ímpar. Esse aluno que for selecionado para esse estágio, ele vai ter acesso a informações, a banco de dados, vai ter uma vivência, uma experiência prática dentro da autarquia que a gente não consegue passar nas carteiras acadêmicas, não é? E, sem contar, que também do ponto de vista social, a gente vai ter um atendimento diferenciado, por alguém que tem uma base jurídica, alguém que está cheio de energia, com essa vontade de colaborar para o melhor atendimento nas agências. Legenda por Sônia Ruberti